Você quer resolver a sua vida, você quer simplesmente eliminar bloqueios, eliminar perdas, eliminar obstáculos da sua vida, seja em relacionamento, seja na sua vida amorosa. Você quer tirar das suas costas aquele peso que você não sabe de onde vem. Você quer cortar amarras com as suas vidas passadas, ser liberto, ser liberta de algo que parece que prende você e você não consegue desenvolver, desenrolar a sua vida. Você já passou por um sentimento de que muitas vezes você está sendo cobrado por alguma coisa que você não faz ideia do que você fez. Você já teve aquela sensação de que parece que a sua vida é sofrida sem você ter feito nada para merecer tanto sofrimento? Ou às vezes você cansa de correr atrás da sua felicidade e você não consegue resolver e você sente que tem alguma coisa que está travando a sua vida? Quando eu faço uma leitura de almas, eu abro todos os seus antepassados, mas eu preciso da sua autorização para fazer isso. Quando eu abro a sua alma, eu vou diretamente naquela vida que está incomodando você. Eu vou diretamente naquela encarnação que talvez fez um contrato, que talvez fez algum tratado, que talvez fez alguma magia destrutiva, ou que talvez errou muito em uma outra vida e nessa vida de agora você acaba pagando por tudo sem nem ao menos saber o porquê. Quando se faz uma leitura de alma e quando se faz uma limpeza de alma, automaticamente tudo aquilo que está travando é eliminado na hora. Em até três dias você percebe muitas mudanças na sua vida. Lembre-se, isso não é magia e essa leitura de alma nada tem a ver com religião, tem a ver com acesso de consciência suprema. Então, antes até de fazer essa leitura, eu faço um ancoramento, um aterramento, eu faço uma meditação e toda a leitura aproximadamente dura em média 45 minutos, do seu começo até o seu final. Essa leitura eu consigo fazê-la tanto presencialmente quanto à distância, através de áudio e através de vídeo. Basta que para isso você me dê a sua autorização, encaminhe o seu nome completo conforme certidão de nascimento, a sua data de nascimento e a palavra autoriza. No dia certo, no momento certo, eu vou então fazer a entrada na sua alma. Você recebe um áudio do começo da sua meditação, do começo daquilo que você precisa começar a se preparar naquele dia. Para quê? Para que você possa ser totalmente liberto e liberta de dívidas espirituais que você fez em uma vida passada. Essa técnica foi muito aplicada nos Estados Unidos por muitos místicos do mundo todo. Essa técnica só pode ser aplicada, essa vivência só pode ser aplicada por pessoas treinadas, capacitadas e por pessoas que foram iniciadas em leitores de alma, leitores do livro de Deus, leitores do livro da vida. Existem vários nomes. Então, você só deve realmente fazer essa leitura com quem tem essa capacidade. Quem fazia essa leitura, por exemplo, era Madame Blavatsky. Para quem não sabe, ela foi uma das maiores mulheres, quer dizer, uma das maiores pessoas da teosofia e do misticismo em todo o mundo. Então, Madame Blavatsky escreveu, inclusive, a sua coleção de livros, Isis Sem Véu, fazendo essa experiência que eu vou mostrar para você agora. Agora, antes de prosseguir, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like. Você quer fazer a sua leitura de alma com a sua limpeza de vidas passadas? Quer saber quem foi você em uma vida passada? É só você encaminhar uma mensagem agora no nosso WhatsApp e agendar o seu horário. Então, vamos lá para a nossa leitura de hoje. Eliana A primeira coisa que vejo na sua leitura e na sua alma é uma grande luz. Essa grande luz é como se fosse um triângulo. Eu caminho dentro desse tubo de luz. Quem me recebe nesse tubo de luz é um senhor. Ele possui uma barba branca e olhos muito profundos. Ele me recebe e pede para que eu entre no seu local sagrado. Eu agradeço pelo convite e entro em sua alma. A primeira imagem que eu vejo é de um tigre muito grande. E esse tigre, ele é o seu animal de poder. Todo momento em que entro dentro de sua alma, eu sou observada por esse tigre. Logo à frente, encontro uma camponesa. Ela veste uma saia com um grande avental. Ela tem uma aparência muito bonita. Ela me oferece uma maçã. Eu agradeço. Digo que não estou com fome. Ela me abre um sorriso. E pede para que eu acompanhe. Vejo uma porta muito pequena. Entro dentro dessa porta. E lá se encontra uma senhora sentada em uma mesa. Essa senhora tem cabelos muito brancos. E existe uma vela em cima dessa mesa. E essa vela é de cera. Uma vela artesanal. Essa senhora, ela tem uma aparência de muito idosa. Ela pede para que eu sente na mesa. O meu ouvido direito, ele recebeu alguns, como se fossem soquinhos. E essa senhora diz que existe uma certa trava do seu lado direito, da sua cabeça. É como se fosse um bloqueio. E que ela está desbloqueando agora. Ela diz que esse bloqueio do seu lado direito impedia você de enxergar as coisas conforme elas verdadeiramente são. Isso devido a uma vida passada que você teve. Onde você foi golpeada pelo seu ex-marido, do lado direito da sua cabeça. Você tinha um relacionamento cujo você brigava muito com o seu marido. E esse marido a golpeava muito. E você estava cansada de viver a vida daquele jeito. Essa senhora me diz que um dia você tentou fugir do seu casamento. Do seu marido violento. E esse marido foi atrás de você. E quando ele a encontrou, ele deferiu vários golpes na sua cabeça no lado direito. Por isso, que todas as coordenações que você precisa acessar do lado direito do seu cérebro, você não consegue. Mas a partir de agora, a sua mentora que me recebe está desbloqueando o seu lado direito do seu cérebro. Você pode sentir nos últimos três dias algum tipo de zumbido no seu ouvido. Até mesmo um leve incômodo do lado direito do seu cérebro. Infelizmente, após esses golpes do lado direito da cabeça, essa mulher veio a falecer. Esses golpes e toda essa vida que você teve ao lado dessa pessoa, A senhora me mostra como se fosse a tela de um filme. Fez com que nessa vida de agora, você desenvolvesse a insegurança, principalmente de ir atrás daquilo que você deseja e de ir atrás dos seus sonhos. Você também desenvolveu o medo de que os seus relacionamentos amorosos não consigam dar aquilo que você deseja. Por essa razão, a sua mentora está fazendo essa limpeza do lado direito do seu cérebro nesse momento. Você pode e você já sentiu algumas pontadas e alguns incômodos do lado direito do seu cérebro. Tudo já foi retirado. Você não tem mais nenhuma memória e nenhum bloqueio que liga você a essa mulher. A senhora me diz que você tem uma grande mentora. Uma mentora muito elegante e uma mentora que pode levar até você todos os movimentos, todos os estímulos que você deseja ter na vida. O nome da sua mentora é Maria Rosa das Sete Encruzilhadas. E nesse momento, a sua mentora aparece dentro desse lugar, onde essa sua mestre, essa senhora idosa, que se apresenta apenas como uma xamã, essa sua guardiã, a Maria Rosa das Sete Encruzilhadas, ela vem dizendo a você que fique tranquila. Os seus caminhos estão sendo cuidados por ela. Com agora, com esse desbloqueio que foi feito pela sua mentora, a sua xamã, a evolução da sua vida vai caminhar perfeitamente. Você vai se sentir mais estimulada. Você vai se sentir com mais força de vontade. Você vai se sentir com mais desejo. E você vai se sentir com mais ganância pela vida. E também ganância em se tornar uma mulher mais próspera. Mas ela diz que a ganância não é apenas uma questão de tudo por dinheiro. É apenas uma questão de você ser autodependente. Em uma vida passada, você teve o ofício de uma benzedeira. Você curava todas as crianças que procuravam por seus trabalhos onde você morava. Você foi uma senhora que desenvolveu esse ofício até os seus 93 anos de idade. Teve uma vida muito simples. Cuidou de outras pessoas, porém descuidou de você mesma. Aos seus 93 anos, você tinha um leve problema em seus olhos. Não conseguia enxergar direito. Você perdeu a visão ainda jovem. Por isso, sempre benzia as pessoas de olhos fechados. Naquela época, você não sabia o que era bem e o que era mal. Você simplesmente cumpria o seu ofício. E por muitas vezes, as pessoas pediam alguma coisa para você. E você fazia garrafadas. Você preparava ervas e remédios. A sua mentora diz que ainda nessa vida, na vida que você está vivendo agora, você tem o conhecimento sobre as ervas. E se você quiser se lembrar desse conhecimento, basta você pedir que ela ajude você. Através desse código secreto que eu vou lhe passar agora. Você vai imaginar uma pirâmide. A sua chamã diz que você precisa exercer algumas horas do seu dia, ou até mesmo da sua semana, ou o tempo em que você estiver disposta. Você ainda possui o conhecimento das ervas, mas o conhecimento do benzimento, devido a algumas práticas que você fez, ele foi lhe tirado. Ela me mostra que em uma outra vida, você era uma mulher da alta sociedade. O seu nome era Giuliana. Você vivia na Itália. Andava sozinha e não gostava de ser incomodada. Você sempre frequentava o mesmo bar e se apaixonou pelo garçom que lhe servia todas as noites. Não foi correspondido. Porém, esse garçom apreciava algumas horas de sua companhia quando ele tinha interesse. Por causa dessa paixão, você começou a frequentar esse bar todos os dias. E para ter um minuto de atenção desse garçom, você bebia alguns drinks. Você gastou muito dinheiro para se apresentar a ele de forma formosa, perfumada e com joias. Algumas de suas joias, você deu a ele. Ele enganou você e em uma bela noite, quando você foi até esse bar, você não viu mais. Você ficou por outros anos, por muitos anos procurando por ele. Porque ele levou de você uma grande quantia em joias. Nessa vida de agora, você já se reencontrou com essa pessoa. E você ainda continua querendo a atenção dessa pessoa. Por isso, você recorre a todos os recursos para que essa pessoa venha até você. As lembranças dessa vida serão retiradas agora de você. E você não terá mais nenhuma ligação com essa mulher. Você pode sentir uma leve... como se fosse uma mão passando no seu ombro esquerdo. Como se fosse alguma coisa sendo retirada com uma pinça. Alguns miasmas que foram deixados em você por essa vida que você teve. A sua chamã me diz... E todos os embaraços da sua vida amorosa começaram com essa vida que você teve. E por isso, desde essa vida, você sempre vive correndo atrás da pessoa que você ama. Mas a partir de agora, você terá liberdade. E não precisará mais correr atrás do seu grande amor. Porque ele correrá atrás de vós. Todos os laços de vidas passadas, eles foram quebrados. Foram eliminados. E a partir de agora, você estará livre. Nos próximos três dias, você pode sentir alguns incômodos. Principalmente nessas áreas em que eu disse que foram retirados alguns implantes que ainda estavam em você dessas vidas. Algumas memórias e alguns miasmas que acompanhavam você. Mas lembre-se, a partir de agora, você já pode acessar todo o seu poder como mulher. A sua chamã me mostra a porta com a mão direita. Pede para que eu me retire. E diga que, dessa vez, ela já fez tudo o que podia. A mulher, que se veste como camponesa, me leva até a porta. Eu agradeço. Saio caminhando pela estrada, com o tigre me observando. Eu agradeço aos seus mentores, aos seus mestres, por ter me recebido. Então, essa foi a leitura da nossa amiga, da nossa cliente, que vai acompanhar esse vídeo. Também vou encaminhar ela. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você quer a sua limpeza, a sua leitura, é só você encaminhar uma mensagem para a gente. Nosso telefone está aqui. É só você encaminhar uma mensagem, que eu atendo você onde quer que você estiver, assim como eu estou atendendo essa cliente. Até o nosso próximo vídeo. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.